O que é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo. E eu queria te convidar para participar do meu Bootcamp, que vai acontecer do dia 5 de julho ao dia 19. Será um intensivão, cara, de duas semanas, de segunda a segunda, onde você vai aprender como trabalhar com Linux, como usar o Linux, como sair do Windows de uma vez. Ah, Jeff, mas eu não tenho muita experiência. Cara, participa desse Bootcamp, que vai ser bem legal. Então a gente vai mexer aí, 98% vai ser linha de comando, a gente vai aprender comandos básicos, arquitetura, permissões, direcionamento de pacotes, instalação de software de terceiros, compilação, se você tem medo, essa é a sua hora. Programação em Shell Script, então se você não sabe nada, lógica, nada, vai ser tudo ensinado nesse Bootcamp, entre outras coisas. A gente vai aprender também como usar o Linux no dia a dia. Inclusive, a gente vai montar, fazer uma configuração básica de um servidor da web, por exemplo, com Debian. A gente vai também montar um servidor básico de stream para vídeos com DLNA, por exemplo. E uma coisa bem legal é que vai ter um lab, um laboratório aí, para você trabalhar via SSH, tá? É um campo que é 100% na prática, muitos exercícios, wargames, que eu acho que vocês já viram eu jogando até num vídeo anterior, que é um wargame bem legal para você trabalhar e aprender na prática como utilizar o Linux, a linha de comando e tal. Mais uma vez, laboratório, isso aqui é exclusivo que eu vou estar fazendo agora e um suporte total, tá? Se você se interessou, é só acessar slackjef.com.br barra bootcamp ou entrar no link que está aí na descrição. Fechou? E cara, participa. São vagas limitadas, tá? Não são vagas aí com, ah, vou fazer com 200 pessoas. Não, é uma vaga extremamente limitada e já garanta sua participação nesse Bootcamp. É o primeiro, o primeiro de muitos. Fechou, galera? Espero lá para participar do meu Bootcamp. Aprenda Linux de verdade, mano. Abração e fui! Uh!